Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 17 a 26 Um dia Jesus estava ensinando Ao seu redor estavam sentados fariseus e doutores da lei vindos de todas as localidades da Galileia, da Judéia e de Jerusalém E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico E procuravam introduzir-o na casa e pôr-o diante dele Mas não achando por onde o introduzi, por causa da multidão Subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito no meio da assembleia Diante de Jesus Vendo a fé que tinham, Jesus disse Meu amigo, os teus pecados te são perdoados Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos Quem é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão unicamente Deus? Jesus porém penetrando nos seus pensamentos replicou-lhes Que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer perdoados se são os pecados Ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados Disse ele ao paralítico Eu te ordeno, levanta-te Toma o teu leito e vai para a tua casa No mesmo instante levantou-se ele à vista deles Tomou o leito e partiu para a casa Glorificando a Deus Todos ficaram cheios de entusiasmo e glorificavam a Deus E tomados os de temor diziam Hoje vimos coisas maravilhosas Caríssimo irmão, caríssima irmã Há um encontro de duas disposições Primeiro o Senhor que anda por todos os seus caminhos E encontra pessoas de toda qualidade Estava a multidão perto de Jesus Estavam escribas, fariseus, doutores da lei E todo mundo ficava impressionado A virtude do Senhor o levava a curar Esse é um movimento É um movimento da presença de Deus Porque Jesus é Deus e o homem verdadeiro Tanto que o povo no final das contas diz Hoje vimos coisas maravilhosas O outro movimento As necessidades humanas As pessoas que acorrem a Jesus E levam um paralítico E o que me chama a atenção É que Jesus viu a fé dos homens Que abriram um buraco no telhado Para fazer o paralítico descer Ele faz o milagre Por causa da fé daqueles homens Nem foi em primeiro lugar Por causa da fé do paralítico Até porque a paralisia Significa não só a paralisia física Mas a paralisia interior Espiritual Da qual aquele homem Precisava primeiro ser curado Quando Jesus perdoa os seus pecados Em sinal dessa transformação profunda Interior que acontece Ele cura também a paralisia do homem Quer fazer o mesmo conosco o Senhor É palavra de vida eterna É a palavra de vida e da fé da fé É a palavra de vida e 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 da fé